Agora você, Magna, a nossa pós-doutora, não eclesial, mas científica, no caso é o André, o Pedro... A Ângela e o Francisco. O Francisco, são quatro. Agora, quatro filhos, além dos quatro filhos, teve toda a questão do tratamento e daquilo que passou com o André. E a recaída vai, grávida, depois grávida, então sempre uma correria de vida. Fora que normalidade de mãe é sempre uma correria. De onde você tirou esse ímpeto de, não, eu vou estudar, vou fazer doutorado, vou fazer pós-doutorado? É, tipo, esse ímpeto todo, você considera que brotou de onde e por quê, assim, na sua vida, para você chegar, como diz o cara, uma nordestina tão educada. Mas que coisa! Você é tão educada para ser nordestina, né? Para ser nordestina, mas que coisa, peraí, né? Sim, vergonha. Mas é de onde, esse ímpeto, assim, de você ter chegado, assim, até o pós-doutorado. É, eu acho que tem uma questão de vocação mesmo, assim, mas o momento, né, que aconteceu é que foram os momentos, assim, que não estavam nos meus planos, né? Eu tinha tudo, assim, desde que eu entrei na graduação, eu me interessei muito pelo mundo acadêmico, eu sempre pensei em fazer mestrado, doutorado, eu queria seguir carreira acadêmica. Porém, no momento em que estava tudo favorável, né, eu era solteira, tinha uma vida toda pela frente, já estava envolvida em projetos lá, com orientador, com tudo. Eu lembro que, aí eu vou contar uma coisa, assim, mais pessoal, de oração mesmo, discernimento de vida, né? Eu estava num momento de oração e um versículo que nunca tinha caído, assim, na minha vida, assim, mas naquele dia, aquele versículo me falou muito fortemente que era... É digno de lástima? Não. Se tem... Era um versículo tão importante que eu esqueci, meu Deus. Fiquei nervosa agora, quanto a expôr da minha vida. Que maravilha! Se é somente para esta vida que tem descolocado a vossa esperança em Jesus Cristo, sois de todos os homens o mais digno de lástima. 1 Coríntios 15, enfim, mas 1 Coríntios, era São Paulo falando. Essa frase me pegou, esse versículo me pegou de um jeito que eu disse, meu Deus, eu tinha toda uma caminhada com Deus, mas tudo era para esta vida, assim, parecia assim. Eu tinha aquela coisa, assim, de, ah, eu vou estudar para vestibular e Deus vai me ajudar, eu quero um bom namorado e Deus vai me ajudar, eu quero isso, eu quero emprego. Era assim, para esta vida, eu não tinha muito essa concepção de vida eterna e tal. E aí, mesmo estando em um ambiente de igreja, mas sei lá, eu vivia meio dispersa. E naquele momento, Deus me fez entender que Ele queria meu doutorado, meu mestrado. Eu estava começando a fazer mestrado em João Pessoa, que em Campina Grande não tinha, mas eu já tinha tudo organizado lá, tudo. E eu parei, foi impressionante, porque foi uma convicção tão grande que não era tempo, não era momento, tudo favorável, mas caiu assim, como se o Senhor me disse assim, eu nunca te pedi nada, eu só te peço isso. E Ele me pediu meu mestrado, e eu dei. Parei, ninguém entendeu, nem minha mãe não entendeu, eu disse, ah, se minha mãe não entendeu, acho que ninguém mais vai entender. Então, eu não vou explicar, mas eu sabia que não era tempo. Eu parei e fui seguir minha vida, e fui trabalhar, foi quando eu conheci o Silvio, a gente foi casar, e tudo isso, essa história toda. Quando eu estava aqui em São Paulo, que também não fazia parte dos nossos planos, nada, muitos anos se passaram, né? Aí, em 2007, eu estava com a Ângela pequenininha, o André recém saído desse tratamento todo, ainda se recuperando, ainda das coisas, tudo. O Pedro pequenininho, então era assim, humanamente, eu não tinha nenhuma razão, nenhum motivo para retomar a minha vida naquele momento. Eu pensava em retomar algum dia, mas Deus começou a me inquietar para retomar a minha vida. Eu comecei, primeiro, a aparecer um concurso da Prefeitura aqui de São Paulo, eu estudei três meses e passei. E aqueles três meses de estudo, eu estudei e vi que as coisas que a gente estava estudando ainda eram as coisas que eu estava estudando lá no meu tempo de pedagogia, então estava tudo muito fresquinho, né? Então foi bom, deu uma... Mas aí eu passei e, poucos dias depois, eu soube que estava tendo a seleção para o mestrado em Educação na PUC. Isso ficou assim, mestrado em Educação na PUC, que coisa linda, mas que coisa difícil, jamais eu vou fazer mestrado em Educação na PUC com três crianças pequenas. Era uma coisa, assim, muito inviável, mas eu fui dando os passos e as portas foram se abrindo, se escancarando. Daqui a pouco eu estava lá com bolsa de estudos, nunca paguei nada e fui fazendo amizade e a minha orientadora gostava de mim. Eu tinha pouco tempo, mas o pouco tempo que eu tinha era muito proveitoso, né? E quando eu engravidei do Francisco no mestrado, outra loucura, assim, aos olhos do mundo. Primeiro dia de aula, a professora disse, não engravidem durante o mestrado. O mestrado não é lugar para ninguém engravidar. Aí, passou um tempo... Passou um tempo, eu engravidei essa professora. Eu encontrei com essa professora, era referencial teórico lá. Eu lia a professora no meu curso de pedagogia. E a referencial dando ordem para todo mundo lá, para não ter filho. Aí eu encontro com ela, se você está grávida... Como a gente chama assim, quando está com... Enfim, eu fiz uma piadinha, assim, como que acúmulo de gorduras abdominais. Mas brinquei, assim, com ela. Ela entendeu que eu estava grávida. Aí ela disse, ah, gravidez não é doença, né? Eu disse, não é mesmo. E aí, eu fiz um propósito de não permitir que meus filhos fossem pretexto para eu não fazer o que eu tenho que fazer. Para as pessoas, mais uma vez, dizer assim, ó, está vendo? Não pode engravidar, viu? E eu fui fazendo ali com simplicidade. Mas eu fui fazendo, me esforçando e aproveitando o tempo, as horinhas ali. E Deus foi abrindo. Eu acho que foi muito... Tem que casar, assim, o nosso desejo com o desejo de Deus. Eu vejo muito isso. Hoje, nessa época também, não existia o WhatsApp, não existia o Instagram. Isso tem muita vantagem. Porque a gente não desperdiçava tanto tempo, assim, no modo aleatório, né? Mas, quando eu terminei em mil... Um ano e meio eu terminei o mestrado. Porque eu fui adiantando muita coisa para quando... Depois do parto do Francisco e tal. Ela viu que eu estava muito adiantada, já me colocou no doutorado. Mas eu estava lá bem nos esquemas, assim. Eram meus referenciais de teoria, que era tudo da psicologia social. Era tudo marxista. Eu tinha aula só com eles. Aí, quando eu entrei no doutorado, primeiro ano de doutorado que eu estava começando, eu estudava sobre a questão das classes hospitalares, a reinserção dos sobreviventes do câncer infantil. Porque aí, na graduação, durante o tratamento do André, eu conheci a realidade das classes hospitalares. E aí, era uma coisa, assim, totalmente nova para mim, que eu não sabia nem que existia essa realidade e tal. E aí, quando eu comecei a fazer minha pesquisa, eu fui estudar essa realidade, a questão da inclusão de sobreviventes do câncer infantil e tal. Então, eu estava em outra pegada, totalmente diferente. Tinha minha fé, mas eu entendia que, na academia, eu tinha que viver aquilo ali mesmo. Só era o que tinha mesmo. Eu estava satisfeita. Aí, em 2010, eu fui participar de um evento lá na Unifesp, sobre a Edith Stein, que eu achei muito curioso. Mas eu fui, assim, bem inocente. Eu não fui com nenhuma intenção acadêmica. Era só curiosidade. Aí, quando eu cheguei lá, eu conheci a Edith Stein em três dias, assim, de seminário. Ela brilhou, assim, nos meus olhos. Meu Deus, eu não sabia que era possível conciliar disso. Para ela, assim, o conhecimento teológico, ele é irrenunciável para a pedagogia, na educação. Mas eu fui conhecendo, aí eu fui me encantando com aquilo. E eu disse, meu Deus, é possível? E eu fiquei ali. E eu acabei fazendo um processo de mudança ali no... Fui tendo um percurso, assim, de mudança de tema, tudo. Acabou que foi um encontro, foi um esbarrão com ela, assim mesmo. E, em 2014, eu terminei. Mas, voltando para a questão da dificuldade, eu acho também que o fato de ter vivido duas gravidezes no hospital, que foi, assim, eram coisas que me levavam ao extremo do limite do sofrimento. Eram coisas, assim, muito fortes que a gente vivia. Então, quando eu estava na universidade, por mais que era difícil, assim, ah, é tempo conciliar, tal, você está grávida, filho pequeno, mas era sempre em um ambiente de saúde. Meus filhos estavam com saúde. Eu podia fazer a agenda e cumprir. A coisa mais importante que eu via, assim, meu Deus, eu posso botar nessa data tal, tal hora, eu vou fazer isso e eu faço. É impressionante. Porque com uma criança doente e com câncer, você não tem agenda, você não tem vida. Você vive ali sempre no susto, né? André, a gente tinha uma ordem assim, se ele tiver febre, corre para o hospital. Então, a gente vivia sempre assim, a gente dizia, ah, domingo a gente vai almoçar na casa de não sei quem. André tem febre, quer para onde a gente vai almoçar? Não, a gente vai para o hospital. Então, a nossa vida vivia sempre em suspensão. Quando, nesse tempo da universidade, as coisas, eu tinha como organizar a minha vida. E eu dizia, vou e faço e colocava. Tem o horário da escola dele, tem o horário do soninho. Era um recreio. E as pessoas diziam assim, você está grávida na universidade, fazendo mestrado, doutorado. Eu olhava e dizia, meu Deus, isso aqui. Eu não, mas eu entendi. Mas, para mim, aquilo estava sendo recreio. Eu disse, meu Deus, eu estou estudando. Eu venho com saúde. Meu filho está no colégio. O André estava estudando. Eu disse, meu Deus, meu filho está no colégio. Que coisa boa. Ele não está no hospital. Ele está no colégio. Eu estou aqui. Não era aula todo dia. Eram dois dias por semana. E os outros dias eu conseguia fazer as coisas em casa. Então, assim, foi uma união do auxílio de Deus, do tempo dele, porque chegou o tempo dele. E a ajuda de um, a ajuda de sogra, a ajuda de um daqui. Eu sei que a ajuda do esposo. Meu marido também, nesse sentido, sempre deu muito apoio. Mas é isso. Que coisa. Está aqui a nossa pós-doutora. Que chique. Senão é muito chique, né? Pós-doutora. Então, eu entendo depois que quando Deus me pediu aquele mestrado lá na Paraíba, mesmo que era tudo tão favorável, eu era solteiro, morava na casa dos meus pais, eles podiam me bancar tudo para fazer para João Pessoa, eu estava de boa. Mas não era aquele tempo. Deus tinha o tempo dele, que era totalmente louco aos olhos do mundo, mas que foi possível. E estou aqui, contando história. Feliz da vida. Literalmente contando história. Feliz da vida.